Mateus Enés, o senhor acha que há possibilidade de se reeleger? Olha, primeiro eu quero dizer, Mateus, que há sim possibilidade. Segundo, que eu acredito que toda autoridade é constituída por Deus. Então eu só estou hoje na cadeira de prefeito, eu nunca pedi para ser prefeito, nunca esperava ser prefeito. Foi porque uma prefeita foi caçada e eu assumi no lugar dela, como presidente da Câmara. Fiz um trabalho na interinidade, fui candidato e tirei a maior votação da história. Enfrentei a pior crise de todas. Só tive dois anos e três meses, herdei 50 milhões de dívidas. Não sou nenhum super-herói, não tenho como resolver problemas de 40 anos em dois anos e três meses, com menos dinheiro, com a oposição toda unida contra mim, contra os jornais, toda a mídia trabalhando contra mim. Fiz o que eu pude, se errei, peço desculpas, foi tentando acertar. Mas eu tenho certeza que eu peguei transporte público falido e hoje nós temos um transporte público bem melhor do que era. e vai melhorar cada vez mais. Peguei um parque com tapumes e entreguei um parque novo para a cidade. Peguei maternidade fechada, sem as mulheres teriam de parir e entreguei uma maternidade hoje com um hospital com cirurgias que eram feitas em Rússia, com qualidade, com um funcionário trabalhando com amor, com serviço de qualidade, com os exames. Peguei UPA com dois médicos e aumentamos para quatro médicos. abrimos UPA. Peguei uma saúde mental falida e abrimos um hospital 24 horas para dependentes de álcool e drogas. Abrimos consórcio de rua, SVO. Enfim, entregamos casas, o Tranquilindo, o Santa Júlia. Fizemos muito em pouco tempo. Quem quiser olhar o que eu fiz, olha nas minhas redes sociais. Meu site é francisco55.com.br. Lá você vai ver que nós fizemos 150 obras em dois anos. Se você terá os finais de semana, dá uma obra a cada dois dias. Dá uma casa a cada um dia de trabalho. Então, gestão para o povo, gestão que promete, gestão que faz. Conheça nossos propostos, os nossos projetos. Temos muito o que fazer, temos muito o que melhorar, mas aí a gente encontrou postos policiais fechados, que estamos abrindo com bicos. Nós estamos fazendo muita coisa e vamos fazer muito mais, mas precisamos de vocês.